O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou nesta quarta-feira quem irá apoiar nas eleições do ano que vem para a presidência da Câmara. Será o deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. Baleia também terá o apoio de 11 partidos, DEM, PSDB, MDB, Cidadania, PSL, do Bloco da Oposição, PT, PCdoB, PDT, PSB, PV e Rede, e do deputado Agnaldo Ribeiro, que abriu mão da pré-candidatura em favor do líder do MDB. Eu decidi, decidi, e abrir mão da nossa pré-candidatura para que, dando um passo atrás, o Brasil possa dar um passo à frente com a consolidação da candidatura do deputado Baleia Rossi, representando esse espírito e esse projeto. Eu encaminhei numa reunião com a esquerda o nome, depois da decisão do líder Agnaldo, e os partidos devem estar soltando uma nota agora, que acho que é importante que a partir de agora o líder Baleia que liderava um partido, então muito focado no seu partido, já fui líder, já fui presidente nacional de partido, que agora a necessidade dele dialogar com todos os partidos, mas principalmente com aqueles que têm divergências ideológicas conosco, mas uma convergência em princípios, principalmente nos princípios da nossa democracia. E é isso que nós vamos fazer agora sobre a liderança do deputado Baleia, para unificar cada vez mais o nosso bloco, com a certeza que nós chegaremos em fevereiro com as condições de eleger o presidente da Câmara dos Deputados e principalmente garantir a independência da Câmara. O que nos une neste momento é a defesa intransigente da nossa democracia, do nosso Estado Democrático de Direito, das liberdades, do respeito às minorias e claro que num bloco partidário, que tem posições diferentes sobre diversos temas, essa diferença nos fortalece e demonstra que na democracia uma das suas belezas é você respeitar quem pensa diferente de você.